Para o susto E aí Eu vou fazer isso para eu Eu vou fazer isso E aí Eu vou fazer isso E aí Mãe me deslou, não é isso aí Não é o amor de Deus Você é uma coisa de peixão Você não quer que você esteja a a sua escolha Ela é só que você não quer dizer que você é só sua voz Eu sou eu mãe, não sou eu mãe Você sabe o que eu estou no meu dia Eu sou eu mãe Eu sou eu mãe, mãe Eu sou eu a uma vida mais amada Nós vamos morrer Desde que eu tenho uma vida Eu não quero dormir, eu não quero dormir De cada um dinheiro para fazer isso, meu destino Eu não sei que a vida é o que eu liso Esquim Eu não sei porque eu não amo Eu não sei porque eu não amo Eu não sei porque eu não amo Eu não sei por isso, mas eu não amo Quando eu não amo, eu estou fazendo o que eu não amo Eu não só venho a chance de um cara Porque tudo é melhor quando eu não posso Porque eu não posso chegar agora Eu não posso Tem que me amar fazer pra sair E sempre que eu sou a gente Como a gente fazแ sua A gente faz uma amor de Deus Imagina ele A81 É A81 É A81 A82 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 A72 A82 A64 A71 A82 A82 A79 A82 A82 A62 A82 A64 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 Então, eu morro pra ir atrás Eu estou aqui Por isso, eu morro pra forbidê Mas eu vi minha vida Questa é da música, vou daqui E isso não só posso ver Eu não sei mais o que nunca Eu não sei o que eu não sei Porque eu não me droga Eu não sei o quanto eu ir à baixa Eu não sei se fiar com a bacalaureia Por isso, eu morro, eu nunca morro Tenho minha vida em 100 anos Eu não sei se hätte no teu inteligente Porque eu não sei o que eu não me abri Eu não sei porque eu não sei o que é Eu não sei o que eu estou fazendo Eu não estou falando Eu não estou falando Eu não sei se você se sabe, mas não se sente tanto disso O que você te mata, o que você não consegue se 앞에, eu nem belai Meu Deus me deseja, eu não sei se você porque. O que a minha vida vai, eu me desejo mais não sei se você se sente a minha vida Para poder fazer esse rap, você pode gastar as coisas das coisas que eu amo Eu amo meu jeito Sess, amo meu jeito Eu não vi o que se pronuncia, eu amo meu jeito Eu não consigo pensar quando estou fazendo isso, amo meu jeito Liberté, amamowé Yow, amamowé Até que eu não sei o que eu conheço, eu não sei o que eu não sei Ei, se você quiser, eu não sei o que eu não sei, amamowé Destini, this is my destiny Destini, eu não sei lá, eu não sei o meu destino Destini, this is my destiny Destini, this is my destiny What am I destiny?